Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje pra que a gente tenha uma discussão muito interessante. Eu vou te ensinar hoje, se você gosta da banda, se você tem a referência, eu vou te ensinar a colocar Pink Floyd na sua redação. Já pensou nessa possibilidade? Pois é, a gente discutiu em vídeos anteriores sobre artistas mais do contexto brasileiro, artistas que estão mais voltados para a música popular e hoje estamos voltando especificamente para o rock. Aqui no canal você tem também alguns vídeos falando sobre rap, nós temos uma grande diversidade musical para utilização como repertório sociocultural. Hoje eu vou te ensinar a utilizar Pink Floyd, especificamente Another Brick in the Wall, música que saiu no álbum The Wall em 1979. Você sabia, inclusive, que você consegue utilizar bandas com letras em inglês no seu texto? Olha que interessante! Não tem problema nenhum de você citar uma banda que tenha, porventura, uma letra em outra língua. Se você tiver, por exemplo, uma letra que não está em português, você tem duas opções. Ou, se você quiser colocar um trechinho dela, você vai colocar o trecho já direto traduzido, para que você não gaste muito espaço. Ou, se você preferir, você vai falar de uma maneira geral sobre o que a letra discute. Eu vou te explicar tudo isso hoje com bastante calma. É muito importante, gente, que você não saia daí. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar um parágrafo completinho com o trecho e com a referência de Another Brick in the Wall na nossa redação. Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente entender um pouquinho do contexto da música. Eu já te contei que o álbum é de 1979 e o Pink Floyd tem uma característica muito forte nas letras de trazer elementos da vida do Roger Waters. O Roger Waters, que é o principal compositor da banda, ele traz, às vezes, alguns recortes altamente biográficos para as suas letras. Ele foi uma pessoa que perdeu o pai muito cedo, ele perdeu o pai na Segunda Guerra Mundial e ele via o próprio sistema educacional como um sistema muito opressor, muito negativo. E aí, dentro de The Wall, ele faz algumas referências especificamente ao próprio contexto educacional. Na escola, por exemplo, ele foi vítima de bullying, ele foi vítima de violência por parte dos professores, de abusos diversos. E aí, pensando nesse contexto, nós tivemos a criação da letra de Another Brick in the Wall. Eu vou mostrar para vocês alguns trechos importantes da letra, eu vou ler para vocês a tradução já diretamente em português, mas você vai ter a referência em inglês se você quiser acompanhar e depois eu vou te mostrar como você pode referenciar a música na sua redação como repertório sociocultural produtivo. Vamos, então, analisar o refrão da música. Bora lá! Logo no refrão da música, você tem Nós não precisamos de nenhuma educação Nós não precisamos de nenhuma lavagem cerebral De nenhum sarcasmo na sala de aula Professores, deixem as crianças em paz Em professores, deixem as crianças em paz No final, é apenas mais um tijolo no muro No final, você é apenas mais um tijolo no muro Você consegue perceber por esse trecho que nós temos várias críticas ao próprio sistema educacional, concorda? Você consegue perceber pelo trecho, por exemplo, que quando fala assim Não precisamos de nenhuma lavagem cerebral De nenhum sarcasmo na sala de aula Ele está criticando especificamente o comportamento dos profissionais da educação E do próprio sistema educacional E aí você está pensando assim Tá legal, professor Então eu consigo usar Another Brick in the Wall Para criticar o sistema educacional O autoritarismo dos professores E esse próprio comportamento social Esse comportamento da instituição escola Na realidade dos indivíduos Estou entendendo Mas como eu posso colocar isso de uma maneira direta Na minha redação? Pensando nisso Eu montei um exemplo de introdução para vocês Ele vai aparecer na tela Se você quiser, você pode printar Se você quiser, pode dar pause no vídeo e anotar Caso você precise Você pode usar um recurso semelhante Olha como poderia funcionar Quando a gente pensa numa aplicação prática desse trecho Dá uma olhadinha A educação é essencial na vida dos indivíduos No Brasil e no mundo E já foi tratada nas diversas manifestações artísticas No álbum The Wall do Pink Floyd Mais especificamente na música Another Brick in the Wall Há uma clara crítica ao sistema educacional da época Quando, na letra, ele é tratado como opressor Manipulador e com profissionais despreparados Mais de 40 anos após o lançamento da música Os problemas do sistema educacional ainda são os mesmos O que prova o quão retrógrada é a educação no nosso país Por isso, é fundamental que medidas, mesmo que tardias Sejam tomadas por parte do Estado Entendeu como funciona a aplicação? Nesse caso especificamente Eu fiz uma aplicação falando da letra de uma maneira geral Se eu quisesse, eu poderia tratar de um determinado trecho também Que não teria problema Lembrando, claro, para você colocar o trecho traduzido Caso você queira colocar na sua redação E aí, curtiu a aplicação? Gostou? Tem algum repertório da música que você tem uma afinidade maior? E que você gostaria de ver uma discussão completaça no nosso canal? Então aproveita, coloca para mim nos comentários Eu vou pegar as principais, as melhores sugestões E vou transformar em vídeo para vocês Beleza, pessoal? Não se esqueça de clicar no sininho para as notificações De se inscrever no canal E depois vai lá no aprendicompapai.com.br Para conhecer um curso completasso Então beleza, pessoal Estou te esperando lá Um grande abraço, até a próxima Tchau, tchau